Fala galera do canal e aí tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus. Seja muito bem-vindos ao canal Silvas Tutores e hoje eu tô trazendo mais uma super novidade pra vocês, uma ótima dica aí, principalmente você aí que não consegue ter aumento de limite no seu cartão de crédito e já fez de tudo, já abriu o aplicativo, já solicitou mais limite e até agora não teve o seu pedido atendido. Então fica ligado aqui nesse vídeo que vai ser uma boa ideia aí pra vocês. Mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda, você que ainda não é inscrito aí do canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo. Continua com dúvidas, se quer dar uma sugestão, opinião, pergunta alguma coisa, pode deixar nos comentários aí abaixo que será um enorme prazer responder todos vocês. Beleza? Então vamos aí para o que interessa. Bom, antes de tudo, antes de tomar qualquer decisão, tá? Pra fazer a solicitação do seu aumento de limite, você tem que ver algo aí dentro do seu cartão. Quanto tempo você tem com o cartão de crédito? Você paga suas contas em dias? Corriqueiramente em dias? Qual foi o último aumento de limite que você teve? Se é que você teve, tá? Então qual foi o último aumento de limite? E aí? Tá tudo certinho? Então agora é a hora da gente seguir em frente. Você já ligou pra USAC, porque assim, você só, geralmente, só é acostumado a abrir o aplicativo, olhar em mais limite, tá? E aí não tem o aumento de limite, porque a gente sabe que tem que ter o aumento de limite pré-aprovado, pra aí sim você aceitar. Quando você liga pra central, o 4004, geralmente eles perguntam isso, mas aí você vai falar que já olhou e vai ter que abrir uma reclamação, tá? Agora a reclamação, sadia, não brigando, fala com jeitinho. Pediu aí ou então no SAC, que é 0800. Se você tiver dificuldade, você olha atrás do seu cartão, tá? O seu cartão físico aí e olha o número 0800 do Santander. Olhando aí no fundo, você entra em contato com eles e pede pra abrir uma reclamação, pra eles poderem ver o que está acontecendo, sendo que você já tem algum tempo e não recebe aumento de limite, tá? Você paga em dias suas contas e não tem o aumento de limite. Após fazer esse passo, você vai aguardar o Santander, ele entrar em contato com vocês. Não entrar em contato com o número de protocolo, sempre importante guardar o número de protocolo. Liga pra ouvidoria e abre mais uma reclamação, pede aí uma análise minuciosa, pra aí sim você ter esse aumento de limite. Em alguns casos, muito raros, você consegue ligando através da ouvidoria. Então, é um pouco difícil, mas existe essa possibilidade, tá? Então, assim, tudo que a gente traz aqui no canal são relatos daquilo que a gente fez, a experiência própria e também dos inscritos. Por isso que a gente pede ajuda de vocês, tá? Se você, dentro desse vídeo, você teve alguma ideia e se você teve algum procedimento diferente desse que eu vou terminar de falar pra vocês, então deixe nos comentários abaixo pra gente também tá ajudando outras pessoas. Ligou pra ouvidoria e não deu certo? Gente, não confundam agora o que eu quero falar pra vocês. Existe um site chamado Reclame Aqui. Não é o Bacen. Teve um inscrito aí, infelizmente, que errou o nome porque a gente tinha feito um outro vídeo passado e acabou colocando aí no Bacen. Abriu uma reclamação no Bacen e não pega muito legal. Então, eu não quero nem contar o desfecho dessa história pra não virar moda. Então, mas é perigoso, tá? O Bacen é um pouco perigoso pra você tá pedindo algum benefício, sendo que o banco, ele pode ter as regras dele pra liberar aumento de limite e simplesmente falar que não vai liberar e acabou, tá? Então, vai falar que não tá no perfil e não te dá, tá certo? Mas como o Santander é um banco incrível, é um banco muito bom até o presente momento, então não vale a pena ainda abrir nenhuma reclamação gritante, tá? Então, o Bacen é uma última instância aí de algo mais sério. Então, entrou em contato com o Reclame Aqui, esse site, eu vou deixar na descrição aí. Você vai solicitar o aumento de limite, você vai falar que já ligou, que já tentou de todas as formas, que é um banco incrível, você ama trabalhar com o banco, então pede com jeito. É uma reclamação pedindo e não é reclamação agressiva, tá? Então, não briga, não xinga, não reclama. E aí, a resposta deles provavelmente vai ser uma resposta que ali não é o canal pra você entrar em contato pra pedir aumento de limite, tá? Então, é isso que eles vão te informar, porque é padrão. Mas mesmo assim, vão entrar em contato com você e você vai conversar da mesma maneira. Se não liberarem o limite pra vocês, fiquem tranquilos, tá certo? Porque ela vai te ligar, vai falar que vai analisar, que é pra você aguardar. Elas vão falar que em quatro meses analisou e você vai ter que esperar mais quatro meses, depois mais quatro. Então, nesse momento aí você não briga, porque após essa ligação, no nosso caso e nos casos das pessoas que a gente voltou aqui, né, pra tá contando, relatando pra vocês, nesse momento aí que ela desligou o telefone, passando alguns dias, houve o aumento de limite, tá? Então, você só vai até o reclame aqui após fazer esses procedimentos de solicitação, ok? Então, fez todo esse procedimento, pediu já nos órgãos que tem que pedir dentro da unidade Santander, aí você vai pra o reclame aqui e lá solicita. Vai ter um êxito. Agora, é legal, interessante é que vocês paguem suas contas em dias. Gente, se você tiver crédito unificado, já trouxe outros vídeos aqui também sobre crédito unificado, vai demorar mais um pouco aí pra você receber o seu aumento de limite. E se você costuma parcelar fatura ou pagar mínimo, também pode ter um retardo no momento desse aumento de limite. Então, pode atrasar também, pra você, tá certo? Mas, no demais, é uma ótima dica que eu trago pra vocês, certo? Então, fica ligado aqui no canal que mais novidade a gente vai trazer pra vocês e mais dicas aí de como obter um limite, um aumento de limite aí dentro do banco. Beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e valeu!